Vamos ver uma referência aqui. Dentro do pentagrama da clave de sol, a gente tem três cordas soltas, né? A mizinha, mi, a corda si, si, e a corda sol. Tá vendo que eu canto o som delas? É como se eu soubesse o toque de uma campainha, né? Quando eu toco nessas casas, eu sei que o som tem a campainha delas, né? Ré, a corda ré já fica embaixo do pentagrama, né? O espaço coladinho da primeira linha. Aí, lá, aí eu tenho que desenhar duas linhas adicionais aqui, inferiores, né? E o mizão, difícil de eu cantar esse mizão, né? Mas eu já invadi a clave de fá, onde eu tenho desde o mizão do contrabaixo, solto, né? A corda lá, solto, eu escrevo aqui. A corda ré, solta bem no meio. E a sol, solta ali em cima.